Fala galera, seja bem-vindos ao canal Let's Play e hoje trago pra vocês Garena Contra Returning, galera Sim, o jogo do Contra aqui para Android, moleque, eu acho o Contra um jogo muito bom Pra quem conhece Contra, com certeza tá ligado, né mano? Quem gosta de Contra, velho, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse aqui, tá? Ele é bem bacana, eu vi algumas gameplays, né? E vi que o jogo tá bem feito, tá bem detalhado, feito pela Garena, então bora lá galera Já vou dar um start aqui, antes que vocês perguntem, porque mesmo falando tem gente que pergunta Mas enfim, o jogo ele requer sim conexão com a internet, tá? Conexão constante com a internet, velho Primeira vez que eu vou estar dentro do game Entre aspas, né? Porque isso aqui não é MMORPG, não é S.U.J. Online, mas enfim pessoal 19 de julho de 2078, duas horas, Alien descendo para a cidade A gente tem a opção de passar essa cancinha aqui galera, mas eu não vou passar não, tá? Vou até regular um pouco o volume aqui E beleza, velho Cordenadas, certo, condenadas, bloqueadas Tá, aqui a gente já consegue jogar com o Bill, né mano? Baseado no Aron Swords Negra, velho Contra é um jogo muito bom, cara Nos anos 80 ou é 90, cara Eu não lembro da data do jogo Tá, bora lá, tutorial aqui, né? Básico Aqui a gente anda, aqui a gente atira par Bonitos gráficos, estão muito bem feitos Eu lembrei agora de Metal Slug, velho Vocês tem noção, eu gosto muito de Metal Slug, velho Jogo muito bom mesmo Cara, o que eu mais joguei na vida foi Metal Slug Apesar de não zerar, mas eu jogava direto, mano Tipo, sério Eu gostava muito, cara É bem difícil, então Eu achava muito desafiante, né? Eu não sou da época do Contra, velho Infelizmente Quem é da época do Contra, galera Deixa aí nos comentários, né? Se vocês jogavam esse game, cara E deixa também se vocês já tiveram um console daquela época Mega Drive Não sei, né, velho Deixa aí nos comentários pra eu saber, velho Beleza É... Ah, a gente tem como... Cuidado, sai daí Lembrando que isso aqui é o início do jogo, né? O tutorial, mano Já apareceu um bichão aqui, moleque Beleza, enfim Ué, que porra é essa que ela tá falando aqui, velho Ué, qual que eu faço aqui? Ah tá, agora eu posso pular, velho Boa Posso dar dois pulos Ah, eu já aprendi a pular, amigo Eu não gosto do tutorial, mas... A gente não pode pular, então... Não vou dar o luxo de cortar o vídeo Já que é a primeira vez que eu tô aqui dentro do jogo O personagem é bem apelão, bem forte, né? Os equipamentos deles são bem fortes, cara Então, tipo... Tá de boa aqui, moleque Jogabilidade tá muito bem fluida Tô gostando pra caramba aí O jogo parece... O jogo parece não O jogo é bem top mesmo, velho Eu acho que a gente concluiu o tutorial Ah, concluímos não Os... Os... Ciclopes e aliens Tá, a gente tem que salvar o mundo, velho Ó o boyzão agora Boyzão, oi Nossa, nove vidas esse boyzão tem, velho Porque tá desviando aí dele, né, moleque Bem fácil Beleza É bem fácil, velho Já tá aqui na conta... Eita, porra Me atingiu o bicho, ó Só que ele não ia chegar aqui, velho O bicho até que é burro, velho Desviei, boa Morreu Bem top Tá bem moderno os gráficos, né De um jogo bem antigo Muito bonito mesmo Então tá certo, mano Tá, os sinais de vida foram perdidos Não tenha pânico Eu não estou perdido Nossa, não dá nem pra eu tentar ler aqui, cara Tentei ler, mas passou rápido demais ali Então, ok Meu inglês é aquele inglês bem brasileiro, então Ó, agora a gente pode colocar aqui o nickname Se tivesse em português seria muito melhor, cara Apesar, galera, que eu não reclamo quando o jogo tá em inglês, não Porque eu tenho uma base de inglês Que dá pra entender os jogos, cara Eu joguei tanto na vida que eu acabei aprendendo algumas coisas Então, enfim, ó Procure por Trails of Fury Ó, mano, é muito rápido que passa Ó, modo Story Mode agora, cara Caralho, top Modo Story Mode, ó Tem PVP Caraca, tem Arena, ó Nível 17 O PVP no nível 12 Ó, Desafio, nível 16 Modo 2 Caraca Tem vários modos do jogo, velho, ó Tem vários modos, mano Bora no modo história, né Emmergência Não é Helicopter near Galuga Please respond This is Bill. Hanfeng and I just passed over the skies of Galuga. Returning to base. This is the commander. Bill, I need you to go on a mission. There's really no end to this. Looks like our plan for barbecue has to wait. Tell me about the mission. We received reports about an unidentified target landing on Galuga. It looks like they're trying to activate the underground secret base. Oh, quem chegou, velho. Eu considero que vocês conhecem quem é, né? Se infiltrou e destruiu a base inimiga. Ah, é, então vamos lá que eu acho que eu consigo. Falou alguma coisa assim? Ah, eu posso ter minha nova arma. Ok, ele falou que ele vai se infiltrar aqui nessa missão. Ridge to Galuga. Tá aqui a primeira missão, então, do modo história, né? Action. Beleza. Tem vários outros personagens. Foi porque eu passei rápido aqui. Tem vários outros personagens. Arquipélago. Primeiro contato. Tá, essa aqui é a missãozinha 1, velho. Missão 1. Ó, o cenário já tá mais diferente aqui. Beleza, bora lá então. Keep communication open. Passa bem rápido o diálogo, velho. Tá, agora sem tutorial. Agora a gente vai descer a porrada aqui nos manos. E bora lá então. Sai. Beleza. Cara, esse jogo é jogo assim de tiro clássico. Me lembra Metal Slug, que é, na minha opinião, um dos clássicos, cara. Tipo, Metal Slug é um jogo muito foda, né, meu? Você tem que concordar com isso aí, velho. Tá bem facinho aqui, né, velho? O que é um joguinho difícil? Com o parado com o que eu já joguei na minha vida. Ah, pode ser? Não. O jogo aqui é bem nostálgico. Até o que não sou da época, eu tô com nostalgia de algo que eu não joguei. Como se fosse um remasterizado, velho. Bem bonito os gráficos. Bem top. Ih, ah, isso aqui eu tô ligado como é que eu faço. Não, porra. Ah, não dá. Nossa, que merda. Não deu. Eu ia pular pro outro lado. Eu ia pular pro outro lado, velho. Errou, trouxa. Trouxa. Ih. Errou, acertou. Beleza. Tá, passamos o primeiro tutorial. O primeiro tutorial não. Primeira missão, cara. Cara, eu não sei se eu estendo o vídeo ou não. Eu acho que eu não vou estender o vídeo. Eu tô me decidindo aqui. Porque eu meio que decido quando eu vou jogar algum game, tá, pessoal? Se eu vou estar estendendo ou não o vídeo, cara. Eu acho que eu vou passar esse diálogo aqui, né? Vou passar esse diálogo aqui. Foda-se os diálogos. Então, beleza, velho. Eu queria que o jogo tivesse modo offline. Mas o jogo tem modo online dentro, né? Enfim. Ó, meu personagem que brutal, velho. Acabei passando aqui sem querer. Bom, galera. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, cara. Eu acho que tá top já. Já deu pra vocês terem uma noçãozinha de como é que é o game, tá? Não vou estender o vídeo. Eu vou deixar o vídeo por aqui, ó. A gente vai comprar uma arma agora. Olha que top. Free shot. O jogo é bacana. Tem animações bem legais. Vale a pena tá baixando, velho. Bons gráficos. Vou deixar o link do jogo na descrição, tá? Beleza, galera. Eu dei um corte no vídeo porque eu pensava que eu ia finalizar. Mas eu resolvi trazer mais uma parte aqui, ó. Bora aqui, modo história. A gente vai jogar mais uma missão. Porque agora eu estou com arma nova, mano. Então, bora lá, velho. Bora lá. Posso selecionar nenhum personagem. Beleza. Bora lá. Ação, mano. Deixe nos comentários aí, galera, o que vocês acharam do jogo, tá? Bem brutal mesmo. Me lembrou muito o Metal Slug, cara. Tô com saudade de jogar esse game. Por isso que eu tô falando tanto dele, tá? 3 de janeiro de 2078. Ah... Ah... Pampana, pampana, pampana. É contra, rapaz. Não é moda, não, velho. É contra na bagaça, cara. Contra. Sai fora, velho. Que bagulho aqui é contra. Ué, cadê eu? Ah, cai lá embaixo. Ah, vai se foder, otário. Sai. Ah, mano. Vocês acham que eu vou levar dano? Ah, vocês não me conhecem, né? Vocês não me conhecem. Acha que eu vou levar dano nesse jogo? Ah, mano. Vocês acham o quê? São o gamer fraco, é? Ah, rapaz. Quem é mobile gamer, velho? Na veia. Quem é mobile gamer, velho? Porra de levar dano, velho. Levar dano no caralho. Merda. O gamer, a defesa do sistema foi ativada. Qualquer momento eles podem desbloquear, né? Ah, levei dano. Que merda, velho. Levei dano aqui. Passei vergonha. Dois danos. Passei vergonha. Uh. Mas é assim mesmo. Ué. Tá boa. A dificuldade de jogo tá boa. Tá razoável aí. Ih, esse bagulho é chato. Não dá pra pular por cima dele, cara. Vai me engolir? Olha isso. Que merda. Ah, dá pra passar dele sim. Sistema foi desbloqueado. Ahn... Por um minuto eu achei que não iria dar mais tempo. Hum, o que é isso? Isso é ruim. É, faça alguma coisa agora. Red Falcon. Felicidade, você precisa ir lá em breve. Eu tô deixando do meu jeito. Certinho, certinho não tá não. Olha que top. Parece o símbolo do justiceiro, não pareceu? Que mundo do punish essa caveira aí. Eu sinto umas lagadas no jogo. Não sei se é o celular ou é outra coisa, hein, cara. Bom, sei não, velho. É isso aí que eu vou finalizar o vídeo por aqui. E é isso aí, amigos. Espero que tenham curtido. O jogo top. O link tá na descrição, beleza? Bacana, 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 bacana demais. Fico por aqui. Deixo o feedback. E até a próxima. Valeu, falou e fui. Fui.